Continuamos a desvendar os bastidores do Natal da Esperança. Afinal de contas, foram quase nove horas de emissão e outras tantas de segredos por revelar. Para espreite. Continuamos a espreitar o que se passa nos bastidores com os convidados do Natal da Esperança, que aconteceu na SIC durante dez horas, na passada sexta-feira. SIC NOTÍCIAS A lidar com este stress do direto, mas com coisas, digamos, mais sérias. As pessoas vêm para aqui de manhã, ainda trazem a cabeça muito fresca e cruzamos com colegas que nos vemos raramente. E é sempre bom porque dizemos, epá, até onde é que tu andas? Nunca mais te vi, estás a giro e não sei o quê. É sempre agradável. Ficas nervoso quando vais entrar para um palco que não é habitualmente o teu? Olha, estava a pensar nisso e falar nisso com a Marta. Neste fico, eu estou habituado a um estúdio com dois, três câmaras, algumas luzes, pessoal técnico muito mais reduzido e num papel que não é este. A melhor coisa no Natal é o amor que temos uns pelos outros, só que devemos nos lembrar disso durante o ano inteiro e não só no Natal. O Natal tem um outro sentido com este tipo de emissões? Tenho isso, sem dúvida. Principalmente por esta emissão de estar associada à SIC Esperança. É importante estarmos cá todos e apoiar este projeto da SIC e transmitir para quem está lá em casa o que é esta quadra e o que é também a família SIC. Este Natal, a família teve uma espécie de presente antecipado com a vinda de mais um bebê. A família a crescer é sempre uma notícia fantástica. Um segredozinho, treinei o playback, vá. Um bocado estranho, assim. Nos bastidores de qualquer programa há sempre os camaris. Este é o de Bárbara Guimarães. Vamos falar com ela? Dez horas em direto com duas anfitriãs, mais de 50 bandas, mais de 50 caras de SIC e tudo muito organizado, mas também com algum stress. Estamos tão envolvidas com tudo o que nos está a acontecer, com a música, com tantos convidados, com tanta produção para chegar aí desse lado em direto, o que significa que a energia não se acaba e não há tempo para nervos. Um grande beijinho. Feliz Natal. Feliz Natal. Tudo bom. Muita alegria, muita saúde e também muito amor, porque é preciso nesse coraçãozinho, está bom? Feliz Natal. Já voltamos com mais imagens de bastidores deste Natal de Esperança. Feliz Natal.